Oi, pessoal da Motociclismo! Estamos aqui na premiação do Moto de Ouro. Já é o 23º ano, o Dair. O Dair Dedicação é o gerente de marketing da Honda. E esse é o momento de celebração dos prêmios da Honda, porque a Honda continua sendo uma marca muito reconhecida pelos nossos leitores. Como vocês sabem, são os próprios leitores, os nossos seguidores que votam. Quase 10 mil votos esse ano, foi 9 mil, arredondando 10 mil votos. E nós sorteamos duas motos da VOLTS, as motos elétricas, para estimular a votação, porque é bastante complexa, não é uma coisa tão simples. Estamos com a Honda aqui, o Dair. Vocês levaram 3 prêmios em imagem, que vocês sempre se saíram muito bem em imagem, e receberam mais 2 prêmios por produto. Então, eu queria dar os parabéns, 5 prêmios em uma tacada só. Deveria ter trazido mais equipe, né, o Dair? Mas a gente ajuda, né? Então, eu vou entregar agora o prêmio do melhor negócio para a Honda. Eu acho que vocês já levaram esse prêmio, você já tem lá uns quantos troféus do melhor negócio? É, acho que a gente já ganhou alguns, Bel. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, em nome da Honda, de estar aqui em mais um Moto de Ouro. Uma premiação que a gente entende com uma importância muito grande, porque é a voz do consumidor, né, de quem acompanha a revista. E receber um prêmio de melhor negócio mostra, acho que o resultado da empresa num todo, né? Todas as partes estão funcionando. Serviços pós-venda, rede de concessionárias. Então, aqui, estou representando bastante gente aí para receber esse prêmio. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que votaram. Merecido, gente. Afinal de contas, umas palmas aqui, né, para o... Estou sentindo falta das palmas. E nós vamos para o segundo prêmio, então. Que a Honda ganhou também um prêmio que provavelmente já levou vários. Que é o cliente mais satisfeito. Então, vitória da Honda também nesse quesito. Parabéns, Odair. Palmas para o Odair aqui. Um outro prêmio aí de qualidade, né, de satisfação. Então, mais uma vez, mostra o trabalho de engenharia, de qualidade, de serviços pós-venda. E ter um cliente satisfeito é muito importante, porque é a saúde da marca, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, não é o mesmo troféu, viu? É outro. Tem plaquinha, ó. Tem que aproximar a plaquinha, ó. Bom, agora nós vamos para o outro prêmio, que também a Honda vem nadando de braçada nesse prêmio. Que é publicidade. A melhor publicidade da Honda. Aliás, se tem uma pessoa responsável por esse prêmio de ser a melhor publicidade, é você, Odair. Esse aqui tem um pouquinho de trabalho meu, Bel. Parabéns, parabéns, gente. Obrigado, obrigado. Esse prêmio eu dedico também aí a toda a equipe que trabalha no marketing. Somos bastante, né? Tem bastante gente. Uma equipe aí do tamanho que a Honda precisa, né? Em termos de linha, de produto e tal. E os nossos parceiros, né? A agência de publicidade, a Publicis, que fez uma imersão para conhecer o produto, o cliente. Que o cliente de moto é um cliente diferente, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem o motociclismo com a indústria automobilística. E a relação do cliente do automóvel com o cliente de moto é completamente diferente, né? Tem nome. Tem nome, né? É, tem nome. Eu já tive uma, Ana Carolina. Não era a Honda, viu? Desculpa. Bom, gente, agora nós vamos para a premiação de produtos. E a Honda ganhou novamente a categoria Cup com a Honda Abyss 125i. E parabéns! A saúde também para a Honda. A Abyss, né? A Abyss também já é uma moto muito reconhecida, né? Recorrente nesse prêmio, né, Bel? Recorrente nesse prêmio. Se eu não me engano, acho que é a nona edição consecutiva que a Abyss ganha, né? É, é uma coisa impressionante. A Abyss, que é um produto desenvolvido no Brasil, né? Um produto que conversa muito com o público feminino. A gente sabe que o motociclismo, ele ainda é muito... Um território masculino, né? Mais de 70%, mas quando a gente olha para a Abyss, a Abyss ultrapassa. Então, é um produto que, acho que pelo porta-capacete, pela facilidade de pilotar. Então, é um produto que está sempre aí em alta e é muito bacana ter esse reconhecimento. É um produto que está sempre se reinventando, recebendo novas tecnologias, novos features de design. Então, acho que é um reconhecimento muito bacana para todo mundo que trabalhou nesse projeto. Obrigado! Parabéns! Nosso público reconhece. Você sabe que o leitor da motociclismo entende muito desse setor todo, né? Das motos, dos produtos. Tá aí. Bom, gente. E agora, o quinto prêmio da Honda, na categoria produto, que é a categoria Touring, com a Honda GL 1800 Goldwing. Parabéns! Super, né? Supermoto e merecido, né? Vocês acabaram de fazer todo o trabalho dela, né? É, a Goldwing passou por uma grande mudança, né, recentemente. Ela ficou uma moto mais compacta, mais ágil, mas ainda mantendo aquele conforto que ela tem. Muitos features de tecnologia. Então, é um prêmio, assim, do segmento Touring. É muito significativo para a gente. A Honda, ela tem uma presença muito forte nas motos de baixa cilindrada, né? E receber uma premiação em Goldwing, que compete lá em cima. É um produto muito high-spec, né? É um produto aí de maior tecnologia que a gente tem na linha, né? Então, também é um prêmio muito importante para a gente. Eu agradeço muito a todos que votaram. E daí, vocês, lógico, são líderes de mercado disparados e tal. Vocês sempre tiveram, né, um reconhecimento muito grande, né, com o nosso público, com moto de ouro e tal. Na sua visão, o que esse prêmio representa para o mercado? Quer dizer, é um prêmio relevante, você acha? Como eu disse no início, é a voz do consumidor. Então, para a gente, é muito importante entender como que a marca está sendo enxergada, tanto na publicidade, quanto em qualidade, em valor de revenda. E também as premiações individuais em cada produto, né? Então, assim, é algo que a gente valoriza demais por um veículo tão respeitado, tão consagrado do segmento. Então, para a gente, é uma premiação importantíssima. Fico muito feliz de estar participando mais uma vez. E, com certeza, é algo muito importante para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço também, né, estamos sempre juntos aí pelo apoio da Honda, né? E me diga, vamos falar um pouquinho de mercado, né? Qual a participação da Honda hoje no mercado, em vendas? É uma informação super fresca, né? Esse mês, a nossa participação de mercado está em 75%. E ela varia, fica entre 80% a 75%, muito por conta dessa instabilidade que a gente ainda tem, por conta de períodos que a fábrica precisou parar devido à pandemia. A falta de componentes continua afetando a produção? A falta de componentes, ela não chegou a afetar gravemente a nossa linha, né? O grande problema mesmo foram as pausas. No começo da pandemia, a gente parou a fábrica, parou a produção. Depois, na segunda onda, nós também tivemos uma nova pausa. E nós temos um consórcio muito forte, um consórcio que representa muito as nossas entregas. Então, a gente tem hoje uma fila de espera muito grande. E nós estamos fazendo de tudo para a gente recuperar esse tempo perdido para atender todos os nossos clientes através da nossa rede de concessionárias, né? A questão dos componentes, ela afetou, a gente percebe isso que afetou geral, né? Não afeta só o mercado de motocicletas, mas principalmente o de automóveis. E a gente vê vários outros que estão sendo afetados. Mas a gente fez um trabalho muito intenso em termos de desenvolvimento, com a cadeia produtiva. para garantir a nossa produção e a gente não fazer o cliente esperar tanto a chegada de um produto. Então, está quase normal, você diria? Ainda não. Ainda não, mas vai ficar. Vai ficar normal. Esse ano ainda, esse ano? Sim, sim. Bom, e para finalizar, você quer deixar um recado aí para o nosso público? São os fãs aí da Honda, da marca? Ah, acho que o recado é para o pessoal se divertir de motocicleta, né? A gente passou bastante tempo aí em casa, no isolamento social, né? Então, acho que é a hora agora da gente pegar a moto, se juntar com os amigos, com a nossa rede social offline, né? E curtir a vida. Aproveitar que a gente passou por um período bem difícil. Então, tem que celebrar e celebrar de moto, que é muito mais gostoso. Na verdade, né? Deixar o vento bater. É isso aí. Muito obrigado, Daíl. Obrigado, Bel. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado.